E você sabia, gente, que o auxílio-acidente, o que é um auxílio-acidente? Você sabe o que é isso? Pois é, é um benefício pago para todos os trabalhadores que sofrem qualquer tipo de acidente que limitam as suas atividades. Entenda agora um pouco mais sobre este auxílio na reportagem do Israel Espíndola. Renata Faleiros é assistente social. Em julho de 2023, sofreu um acidente onde quebrou o dedo do pé esquerdo. Com isso, ficou impossibilitada de trabalhar. Foi a própria empresa que orientou a funcionária a solicitar o auxílio-acidente. O problema para receber este benefício é a falta de informação e a orientação dos peritos do INSS. Eu dei entrada no benefício em setembro, outubro, setembro, no INSS. Tive algumas dificuldades com o aplicativo. O perito que me atendeu não me deu um parecer se ia ser aprovado ou não. Só pediu para me baixar o aplicativo do INSS. Tive algumas dificuldades, estive lá. Pediram para me ligar novamente no IN35. Eu liguei, pediram para me apresentar uma documentação, a qual eu levei novamente no INSS. A qual o senhor que me atendeu me disse que dentro de uma semana eu obtiria o retorno. Todo trabalhador que sofreu um acidente, o qual limita a exercer sua função, tem direito ao benefício. Mas precisa comprovar. E este processo, até o recebimento do auxílio, demora e é longo. O trabalhador tem direito se estiver com a contribuição em dia com o INSS ou estar no período de graça, como explica o advogado previdenciário, Márcio Oliveira. Basicamente, após a cessação das lesões, a pessoa sofreu um acidente, seja de trabalho, seja de acidente de qualquer natureza. Após a consolidação das lesões, se restou algum tipo de lesão que incapacita parcial e permanentemente aquele trabalhador, ele vai fazer jus ao benefício. O que seria isso no caso? Ele sofreu um acidente, quebrou o braço e, nesse acidente, ele perdeu a capacidade de movimento de amplitude do braço dele. Aquilo vai atrapalhar ele para o trabalho? Vai. Há uma sequela que vai ficar para o resto da vida dele? Sim. Então, mesmo após a cessação do auxílio-doença, ele tem direito a requerer o auxílio-acidente. Via de regra, o perito previdenciário deveria fazer isso de ofício após a cessação de benefício, mas o que ocorre é que, na maioria das vezes, isso não acontece. No caso de acidente de trabalho, a empresa deve emitir a comunicação de acidente de trabalho no primeiro dia útil após o acidente ou entrega do atestado médico. Caso a empresa não fizer a emissão do comunicado, pode ser feita pela pessoa acidentada, dependentes, sindicatos e até mesmo o próprio médico. No caso da assistente social Renata, foram longos meses insistindo em ligações no número 135 e, até mesmo, indo ao INSS. Desde esse período, esperando esse benefício, porque eu tive que ficar com as atividades laborais, tive que parar as atividades laborais devido ao problema do acidente no pé, o dedo do pé quebrado, eu não tinha condições de trabalhar. Outro problema é a desinformação. Muitos trabalhadores que sofreram um acidente, independente ou não de ter acontecido em ambiente de trabalho, têm direito ao benefício, como pontua o advogado. Não existe um prazo definido, ou assim, o prazo contra o benefício auxílio-acidente não corre prescrição previdenciária. Então, mesmo que o cidadão tenha sofrido um acidente de trabalho há 10 anos atrás e ele comprove que houve aquela lesão, que aquela lesão foi decorrante do acidente, seja de trabalho, seja acidente de qualquer natureza, a qualquer momento ele pode requerer o benefício. Em relação à questão do prazo para requerer, não existe o prazo, sendo que tem que se observar muito bem também a questão da carência previdenciária. Ele tem que ter a qualidade de segurado e, mesmo que ele não esteja trabalhando, se ele estiver dentro do período de graça, que é aquele período que se estende após o último vínculo trabalhista dele ou após a última contribuição previdenciária, que é um período que varia de 6 a 36 meses, se o acidente ocorreu naquele período, ainda assim ele faz justo ao benefício. Renata Faleiros, durante a gravação dessa reportagem, ela recebeu a notícia de que seu benefício, depois de 8 meses, foi depositado. Mesmo assim, a Renata dá uma dica para outros trabalhadores. A orientação que eu digo é sempre buscar o recurso, ir atrás, ir na própria agência do INSS aqui do nosso município, ligar no 135, tem que insistir, tem que tentar, porque se eu tivesse ficado esperando somente pelo aplicativo, somente ser chamada, eu não obtive a resposta. Então, assim, eu vejo que o aplicativo precisa ser melhorado, essa comunicação com os usuários, com as pessoas que necessitam desse benefício, porque é um direito nosso, nós temos esse direito. E é buscar nossos direitos, porque senão a gente perde o benefício por falta de conhecimento ou por não persistir em correr atrás daquilo que é direito nosso. E se tiver dúvidas, procure o auxílio jurídico de um advogado. Aqui procure um advogado especializado, alguém que entenda da matéria, porque a matéria previdenciária é uma matéria muito complexa, você tem muitos pormenores ali que você tem que preencher para você saber se você faz jus ou não a qualquer benefício, não só ao seu acidente, a qualquer benefício previdenciário.